Opa, aqui é o Carlos e hoje eu trago mais um assunto para você sobre importação. Tirar o Radar Soscomex sempre foi uma dor de cabeça tremenda para os importadores e exportadores no Brasil. A reclamação sempre foi o excesso de documentos, procedimentos burocráticos, falta de padronização documental, além do prazo de análise ser excessivo. E para conseguir uma habilitação era necessário, com muita paciência, ou então contratar uma consultoria especializada, que muitas vezes custava muito dinheiro. Até que em 2015 foi lançada a instituição normativa 1603 e o procedimento ficou mais simplificado. Novas modalidades foram criadas, documentos foram suprimidos e o processo de solicitação passou a ser feito por intermédio do portal Habilita, que fica dentro do portal único Soscomex. O resultado? Mais empresas conseguiram sua habilitação com pouca ou nenhuma burocracia. Quer conhecer como habilitar a sua empresa sem dor de cabeça? Então fica comigo que eu vou te mostrar. Que bom que você está aqui comigo de volta. No Comex Blog, somos especialistas em desburocratizar o comércio exterior para as empresas. Nos dedicamos a impulsionar o comércio de importação e exportação de pequenas e médias empresas, seja por treinamento online, serviços aduaneiros e consultoria empresarial. Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site e veja mais sobre os nossos conteúdos. E antes de começar, o que esse material... Você está vendo aqui na lateral um ícone para se inscrever? Faça isso agora e sempre que tiver um novo conteúdo, você vai ser notificado. E não esqueça de deixar o seu like nesse material agora. Beleza? Muito bem, vamos lá. O Radar tem por objetivo unificar as informações de todos os intervenientes do comércio exterior, como importadores e exportadores. Isso tudo para monitorar o comportamento e limite de atuação. O processo formal de habilitação é uma exigência da Receita Federal para todas as empresas e pessoas físicas que desejam importar ou exportar. Esse registro é chamado de Radar, que nada mais significa... Que significa registro e rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Na prática, a inclusão nesse sistema tornou-se um controle prévio que evita que as empresas utilizem os negócios de importação e exportação como forma de fraudar o fisco, praticando, por exemplo, contrabando ou descaminho. Ainda há aqueles que acreditam que o Radar é complicado, demorado e que querem buscar alternativas mais fáceis. E uma pergunta que eu escuto com frequência é Posso importar sem Radar? A minha resposta é não, não pode. Primeiro, porque sem o Radar você não vai ter acesso ao Syscomex. E sem o Syscomex você não vai conseguir iniciar o despacho aduaneiro de importação e exportação. Segundo, mesmo que você contrate uma trade para importar em seu nome e depois repassar a sua empresa, mesmo que um lucro pequeno e simulado, esse tipo de operação é considerado ilegal, chamado de ocultação real do importador e interposição fraudulenta de terceiros. Ou seja, a Receita Federal vai te pegar. E acredite, ela pega. Por que é isso que eu estou falando nisso? Porque na atualidade a obtenção do Radar foi escalonada de acordo com a habitualidade do interessado, criando novas modalidades conforme vamos ver a seguir. Ou seja, você só não vai conseguir tirar o Radar se não quiser. E sabe por quê? Que a Instrução Normativa 1603 de 2015 trouxe algumas inovações e facilidades, dentre elas o Radar Expresso. Na habilitação para importar você tem quatro modalidades de Radar. Radar para Pessoa Física, Radar Expresso, Radar Limitado e Radar Ilimitado. O Radar Pessoa Física é concedido para importações próprias, que não caracterize comércio. O Radar Expresso é o mais indicado para quem está começando, já que não requer nenhuma documentação a ser apresentada e na hora é estipulado um limite de 50 mil dólares por semestre na importação e ilimitado na exportação. Nesta submodalidade, a solicitação é feita diretamente no portal habilita. O Radar Limitado permite ao interessado importar até 150 mil dólares por semestre. O Radar Ilimitado, como o próprio nome diz, não impõe limites de importação. E uma pergunta que é muito comum aqui e que você deve estar se fazendo é e o MEI, pode ser habilitado no Radar? Sim, pode. Ele será classificado como Pessoa Jurídica e estará enquadrado na modalidade expressa, com limite de até 50 mil dólares por semestre. Porém, é preciso ter um cuidado. O MEI tem uma legislação própria que limita o faturamento anual. Esse faturamento é muito menor do que o que a Receita Federal permite na importação. Por isso, é altamente recomendado que você procure uma assessoria especializada para analisar se a sua situação deve continuar no MEI ou se você deve mudar de categoria, como, por exemplo, se enquadrar no microempresa. Mas você, então, deve estar se perguntando agora. Beleza, sei disso tudo. E como obter a minha habilitação no Radar? O processo é simples. Vamos lá. O responsável legal pela empresa precisa adquirir um e-CPF em qualquer empresa certificadora do ramo. É um certificado digital. De posse do e-CPF, vai acessar o portal único Syscomex, escolher a opção Habilitar Empresa e siga com as próximas etapas. Não vai ser necessário apresentar nenhum documento nessa etapa. Apenas preencher formulários ou então clicar lá nas opções desejadas. Se você escolher o Radar Expresso, em poucos cliques e na hora o seu Radar vai ser deferido, ou seja, a sua empresa vai estar habilitada. Se você escolher a opção Limitado ou Ilimitado, então a coisa muda de figura um pouquinho. O sistema vai fazer uma análise prévia dos dados da empresa no Banco de Dados da Receita Federal e vai emitir um parecer deferido, ou seja, já conseguiu o Radar, ou então vai te exigir que você apresente um processo nos moldes da Instrução Normativa 1603, de 2015. Se a opção A, se a resposta dada pelo sistema for apresentar o processo, há uma lista de documentos a serem entregues para a Receita num formato específico, num roteiro, que o interessado deve seguir. Eu conheço diversos casos em que o Radar Limitado ou Ilimitado foi concedido apenas no portal único, sem a apresentação de nenhum documento para a Receita Federal. E essa modernidade só foi possível de alguns anos para cá, o que facilitou a vida de todas as empresas. E agora que você conhece todos os passos para conseguir habilitar a sua empresa sem qualquer burocracia, eu vou te dar algumas dicas valiosas. A primeira dica é que você só vai conseguir solicitar o Radar por intermédio do ECPF do responsável ilegal. Note, esse NPJ não tem valor para fazer esse pedido. A segunda dica é que antes de solicitar o Radar, você deve verificar se o CNPJ da empresa requerente já aderiu ao DTE, Domicílio Tributário Eletrônico, no portal ECAC. Se isso soa estranho para você, consulte um despachante ou um contador que um deles poderá te auxiliar. E a terceira e última dica é que você pode solicitar o Radar por intermédio do certificado A1. Eu vejo, eu escuto muita gente que diz que só o A3 que é exigido, mas isso não é a verdade. Tanto o A1 quanto o A3 tem o mesmo valor de solicitação. Então escolha o mais barato, que é o A1, e faça o seu pedido. E agora a pergunta também que você deve estar fazendo. Quanto custa para habilitar a empresa? Nada. Você não paga nenhuma taxa, você não paga nenhum tributo. Contudo, se você achar que não pode seguir sozinho, vai ser então necessário contratar um despachante aduaneiro ou um advogado. E aí o valor envolvido refere-se exclusivamente à consultoria prestada. Esse especialista, além de conhecer todos os termos elencados na legislação, tem domínio sobre os trâmites administrativos e burocráticos que pode facilitar a sua vida. E se você estiver precisando de ajuda para obter o seu Radar, entre em contato conosco. Aqui no Comex Blog mantemos uma equipe especializada de consultoria que vai te ajudar a vencer todas essas etapas de habilitação e conseguir o seu Radar em pouquíssimo tempo. Aqui embaixo você vai encontrar um link para preencher. Coloca os seus dados que eu te ligo. E antes de fechar esse vídeo, eu queria te falar duas coisas. A primeira é que o Comex Blog tem um portal de treinamento online que já ajudou milhares de pessoas em todo o Brasil. Temos cursos de importação, despachador aneiro, exportação e vários outros. Se você quer se qualificar com quem realmente entende do assunto e ensina a prática, clique nesse link aqui embaixo e veja o que temos para você. O segundo aviso é que nós temos uma lista exclusiva de conteúdos sobre importação. Se você tiver interesse em receber materiais em primeira mão, clique também no link que está aqui embaixo e coloque o seu melhor e-mail. Eu garanto que não vou te mandar spam. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer nesse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e paciência em me acompanhar. E se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora aqui na lateral. E não se esqueça de ativar a sineta para ser notificado a cada novo conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.